Um ClipX Waterproof Speaker, Chromecast com o Google TV 4K e um stick de 128 GB para o top 5 da luna. Vamos lá! Na número 5 é o ClipX Waterproof Bluetooth Speaker. Stream de música sem guia via de um Bluetooth direto para o smartphone ou tablet. O ClipX Nitro tem uma bateria de rechargeável que também tem 20 horas. Também tem um built-in microfone para poderá-se chamada ou conference call. Vou pôr dois diferentes ClipX Nitro e assim cria um stereo sound. Também o ClipX Nitro está IPX7 Waterproof. Qualquer man é por moa e vou pôr usar o ron de piscina off na mão sem nenhum problema. Passa o ClipX Nitro de diferente color, de especial para somente R$39.99. Na número 4, backup turbofile lang mas lié com o speed de USB 3 de SanDisk Ultra. Outra Shift Memory Stack de 128 GB para somente R$19.99 florim. Na número 3 é o HomeScape Pots A70 Bluetooth e Earphones. Não está bem com um high-end chipset e está usando a tecnologia de Bluetooth 5.0 para um tremendo sonido e uma boa conexão com o smartphone ou tablet e um bom batery life. E a caixa botanha três diferentes size de tips, que é um gosto mais confortável para o carro. Também está bem com um X-TRAP e um silicone case de vários colores para proteger o charger. O HomeScape Pots A70 é um especial para somente R$59.99 florim. Número 2 é Chromecast Google with TV 4K. É HDMI streaming player que está a fazer o HDTV Smart e que está a instalar apps de maneira YouTube e Netflix. Também está o podcast onde está criando smartphone ou tablet direto para a televisão. Está bem com um remote novo, tem um design minimalistic com um power button, volume button e também um built-in microphone para usar Google Assistant com o STEM. Ok Google, truth or dare? I'm still trying to get the hang of this game, so how about you choose instead? Truth or dare? Truth. Ok, have you ever met out of fart on purpose in public? Oh yeah. Well, thanks for your honesty. If you're ever in a jam, you can blame me. Just ask Surprise and say, hey Google, did you fart? Mas é serio? É campo. UAC e Chromecast with Google TV 4K, bem especial para somente R$59.99 florim. Número 1 nós temos Laptop Deal de Luna, o Lenovo ID.Pad 3 com um Intel Core i3 Processor. O Lenovo ID.Pad 3 está bem com um Full HD 14-inch LED Display, 128 GB M.2 SSD e Windows 11. E está bem com 8 GB DDR4 RAM. E vou poder upgrade isso aqui para 16 GB para somente R$69.99 florim. Também é tím HDMI para conectar com um external monitor off para a televisión, Bluetooth, card reader e USB Type-C. Doer de E11 Generation Intel Core i3 Processor e M.2 SSD, vou poder ver uma boa performance de um laptop Rope Portable. E naturalmente, é tímido com um ano de garantia local cerca a nós. Passa o abo Lenovo ID.Pad 3 Dens Special para somente R$799.99 florim. Para mais informações, tocante turnos deals na B.C.Tano's website na betterdeals.sev e off. Passa cerca nos. Nosso guarda.